E aí, galerinha! Vamos, então, resolver uma equação de primeiro grau. E para nós resolvermos uma equação de primeiro grau, uma linguagem que nós usamos é mantemos quem tem x de um lado da igualdade e quem não tem passa para o outro lado, sendo x essa incógnita, tá? Quem muda de lado, trocamos de operação. Então, eu tenho aqui, ó, 2x, 3x. Então, eu vou fazer 2x mais 3x, mantendo do lado esquerdo da igualdade. O que eu vou fazer agora? Este menos 15 eu vou mudar de lado e este mais 10 eu também vou mudar de lado. Lá eu já tenho 5 esperando. Menos 15 foi para lá, fica mais 15. Mais 10 trocou de lado, troca de operação, menos 10. Então, vai ter 2x mais 3x, vai ficar 5x. 5 mais 15, 20, menos 10 é 10. Vou passar este 5 que está multiplicando. Eu passo dividindo. Então, eu vou ter que x será 10 dividido por 5. Logo, o x será igual a 2. Como não existe nenhuma condição de existência, x igual a 2 atende o exercício conjunto verdade 2. Está aí a nossa resposta da equação de primeiro grau.